Da Marcos a mil! Desce! Sou no Váguas! Dizem que eles vão! Não tem como falar que esse mamu não fome! Aqui o Marcos roda um propo daí! Demais! Os que falaram que vão acabar com o cavalo Vocês falaram com emoção Esse toque antigo não custa a mente Perna, cintura e a mão Dessa vez trouxe lixo e feiamos pra meter na baga que tem sabão Sabalão do mundo, sabalão! Sabalão do mundo, sabalão! Sabalão do mundo, sabalão! Vem com a tremura, vem com a tremura Vem com a tremura, vem com a tremura Vem com a tremura, vem com a tremura Vem! Vai! Vem! Vai! Vem! Vem! Vai! Palis foi DJ, suculenta Muitos sabem, recordarem bifei Pra paliça já deu muita força no estilo Por isso é que nunca vou esquecer A saudade é tanta, vou dizer Muita calma, nós temos que ter fé O que você pede pode demorar, mas não sabe o que vai acontecer Ah, porque coloco aquela mão Os que falaram que vão acabar com o cavalo Vocês falaram com emoção Esse toque antigo não custa a mente Perna, cintura e a mão Dessa vez trouxe lixo e feiamos pra meter na baga que tem sabão Sabalão do mundo, sabalão! Sabalão do mundo, sabalão! Sabalão do mundo, sabalão! Sabalão do mundo, sabalão! Vem com a tremura Vem com a tremura Vem com a tremura Vem! Vai! Vem! Vai! Vem! Vai! Vem! 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 Vem É antigo não custa mexe, perna, cintura e a mão Dessa vez to se lixiv e eu mou pa meter na baga que tem sabão Sabanou do mundo, sabanou Sabanou do mundo, sabanou Sabanou do mundo, sabanou Vem com a tremura, vem com a tremura Vem com a tremura, vem com a tremura Vem com a tremura, vem com a tremura Vem, vai, vem, vai, vem, vai Dizem que eles voooi Não tem como falar que esse momo não foi DJ Devitar Tamanho Caminhos Sou novidades